E aí vem, vem o Aracruz, vinha, quando pode pintar o gol! Gol! E é... É... O Aracruz! Ele, Cal Santos! O Gilmar faz a tentativa com o David, todo mundo fica parado pedindo a falta, o Cal Santos não dá bobeira e manda pro fundo da rede do goleiro Walter. Agora está inscrito no estádio o Gênio Beat, o famoso Bambu. Um para o Aracruz, zero para o Conilu. Quando autoriza Pavo dos Santos, vai pintar cruzamento na área, vem pintando a bola, vai viajando! Gol! 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 E é... É do Dragão do Norte! A bola foi viajando por toda a área A defensiva não afastou E o zagueirão de cabeça Mandou para o fundo da rede do goleiro Walter Agora escolhe o estádio do Bambu Porque está escrito no Eugênio Bitt Dois Aracruz, zero Cone Long 22 minutos do segundo tempo E vem o dragão, David A tentativa com o Euler A bola vai sobrando, Gilmar pode pintar Gol É do Aracruz Gilmar Uma linda jogada do David O Euler Toca de cabeça, faz o toque O Fernando não afasta O Gilmar pega de primeira De perna esquerda E coloca no fundo da rede do goleiro Walter Agora aqui no estádio Eugênio Bitt O Bambu Três para o Aracruz Zero para o Cone Long Emílio na marcação Elinho já manda Cruzamento, falha defensiva Gol David Ele manda pro fundo da rede Do goleiro Walter Tá pintando goleada Agora No estádio Eugênio Bitt Está escrito Quatro para O Aracruz Zero para o Cone Long David Faz a festa Enquanto A torcida Do time de Jaguaré Vai deixando o estádio Eugênio Bitt E no futebol Como na vida Você falha Em momentos decisivos Você não fica impune O Aracruz Que soube muito bem Chegar a final Vai lá Vem o Paulinho Pimentel Bela jogada Paulinho Pimentel É do Cone Long É do Cone Long É do artilheiro Paulinho Pimentel De pé na direita Manda Pro fundo da rede Do goleiro Merivaldo O Aracruz O Aracruz